Enigma do Oriente Enigma do Oriente Já deu uma ficadinha, mas nada sério Adapte a sua situação a uma tiragem para várias energias Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada na gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva De Niterói, Rio de Janeiro para o mundo Vamos na opção número 1 da mãe Oxum Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, para o vídeo não ficar tão extenso Aí você faça a sua escolha Mentaliza e vamos descobrir Como está o coração desse ser humano hoje Canal Enigma do Oriente Quem está gostando do canal, deixe o seu like Ative o sininho e se inscreva, pessoal Compartilhe esse vídeo Oraiaia, mãe Oxum Que a mãe Oxum abençoe a todos que aqui estão Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje aqui em relação a você Traz a energia desse ser humano para cá E vamos desvendar através da mãe Oxum Então pessoal, o que a mãe Oxum quer te dizer Sobre o coraçãozinho dessa pessoa hoje Deixa eu tirar um recado do coração Vamos ver qual é o recado do coração para essa situação Recadinho do coração da mãe Oxum Canal Enigma do Oriente Pessoal, quando formos perguntar Como está o coração dessa pessoa em relação a você Eis o que saiu para a gente Essa pessoa é uma pessoa que fica querendo saber Como você está, tá? Essa pessoa sente muita vontade ainda de mandar notícias, uma mensagem No coração dela, ela tem esse desejo de agir com honestidade com você E demonstrar ainda o que ela sente por você Eu vejo aqui bastante rapidez para vocês terem uma oportunidade Onde vocês possam realmente estabelecer um elo ainda entre vocês Aqui sai, na carta 7 de Paus Fala que essa pessoa está querendo se comunicar com você Essa pessoa está tomando decisões E está com bastante coragem para tomar decisões Aonde irá surpreender você Você terá uma surpresa através de alguma decisão que essa pessoa vai sim tomar Ela já planeja isso Essa decisão tem a ver com você Porque essa pessoa ainda te ama Essa pessoa ainda pensa em você e quer ter satisfação e alegria ao seu lado É uma pessoa que ela não ver a hora de celebrar alguma situação com você ainda Veja aqui que essa pessoa Ela se afastou de você pela mente Quando ela se afastou de você, ela agiu sem pensar Por isso esse distanciamento Ela não consegue te esquecer Esquecer o passado que vocês tiveram E essa pessoa, ela já planeja corrigir esse fato Por quê? Porque essa pessoa hoje está vendo as coisas com um novo panorama De uma forma diferente Precisou perder você ou se afastar para poder ver realmente a sua essência e os seus valores Eu vejo ela querendo ter um reinício Porque entende que você é uma pessoa que tem várias qualidades Essa pessoa que acredita que ainda está nos seus caminhos Mesmo apesar de estar longe nesse exato momento Essa pessoa nutre um sentimento por você Onde ela tem a vontade e o desejo de estar com você novamente Na carta 6 de pausa, ela entende que ela está no caminho certo Para alcançar o sucesso que é reconquistar você Vejo ela tomando ação Onde vai trazer vitórias para ela Eu vejo ela querendo ter triunfos ao seu lado Recebendo notícia favorável sua Ela acreditando que você possa retribuir o amor que ela sente por você Ou seja, essa pessoa aqui está decidida a se mexer Para poder te reencontrar Porque entende que você é a pessoa da vida dela Muitos de vocês se separaram Estavam morando juntos Essa pessoa não valorizou você E agora essa pessoa tem uma energia de arrependimento É o que sai aqui Um arrependimento forte Onde ela vai tentar trazer uma estabilidade Trazer uma segurança Porque a saudade é muito forte Essa pessoa pensa muito em você E você está muito forte no coração dessa pessoa E também alguma de vocês estão manipulando algum tipo de força espiritual Seja orações, rezas ou até trabalhos Aqui está sendo feita alguma coisa para mexer na mente dessa pessoa Para você que está com essa pessoa ainda Essa pessoa é uma pessoa que ela está realmente Querendo saber da sua vida Para muitos de vocês Essa pessoa está até mexendo nas suas coisas Está querendo descobrir alguma coisa Que ela acha que você possa estar escondendo Entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem medo de ser traída E ela fica procurando chifre na cabeça de cavalo Essa pessoa aqui hoje Ela está reavaliando a situação de vocês Que estão juntos Essa pessoa te ama Também acredita que você possa ainda estar amando ela Por mais que vocês tenham momentos de brigas De discussões Aqui essa pessoa vai deixar as coisas mais claras Ela vai realmente tentar mudar Para acabar com as dificuldades Que possam sim estar atrapalhando vocês E ela quer esse matrimônio de uma forma melhor Ela quer seguir um novo caminho com você Onde as brigas, as discussões e as desconfianças Possam sim ficar para trás É uma pessoa que quando pensa em você Ela reconhece o seu valor E ela quer evitar o conflito por isso Por quê? Porque vocês se combinam Vocês têm uma energia do amor Então essa pessoa entende Que vocês podem sim viver com tranquilidade Continuar vivendo com tranquilidade No relacionamento seguro e com estabilidade E que sim Vocês podem se valorizar ainda mais E parar com essa insegurança Com esse medo que vocês têm Essa pessoa hoje está reconhecendo mais o seu valor E por isso ela acredita que vocês possam renovar Essa vida de vocês Mesmo estando juntos Vocês podem ir de uma forma melhor Aonde vocês possam sim Se valorizar mais Sem as pequenas picuinhas Entendeu? Sem as desconfianças que está tendo E isso é para quem está junto Tá bom? É o recado que a mãe Oxum trouxe para você aqui Nesse dia de hoje Nessa noite Nessa tarde Qual o recado do coração que a mãe Oxum traz? Dia de dar atenção para a família Como eu falei para você Essa pessoa está mais família Está querendo acertar as coisas Para quem está junto Para quem não está junto Essa pessoa quer ter a família dela de volta Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Incrível como combina com você essa tiragem, né? Quando tem espiritualidade Tudo funciona, gente Bom, aqui é a mãe Oxum Se você tem confiança, ama, respeita a mãe Oxum Coloque o seu nome nos comentários Para você participar da corrente de oração Coloque o nome das pessoas que você gosta Coloque toda a sua energia no que você vai pedir E que a mãe Oxum te abençoe Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada através de gravação de áudio Ou gravação de vídeo no mesmo dia Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Vários, vários áudios provando que funciona Graças aos guias dos orixás Bom, opção número dois é da mãe Yansã A mãe Yansã é a minha mãe, gente Que a mãe Yansã abençoe a todos nesse exato momento E vamos descobrir como está o coração dessa pessoa Que você está trazendo para a mesa de jogo Para você que já teve relacionamento com ela Ou está tendo, está num relacionamento sério Já teve uma família Ou tem uma família com essa pessoa Adapte a sua situação Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Salve-me a mãe Yansã Que a mãe Yansã abra os caminhos Traga força espiritual para todos vocês Vamos ver com a mãe Yansã aqui Mentaliza a sua situação aí Canal Enigma do Oriente Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Então, pessoal, para vocês que fez a sua escolha aqui para a opção número dois Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa do número dois aqui que você trouxe para a mesa de jogo Essa pessoa entende, tá? Que vale a pena lutar por você Assim que o coração dela está vibrando hoje Ela vibra aqui A vontade de estar com você Para muitos, isso mesmo Vocês não estão juntos também Aqui, essa pessoa pode até estar casada com outra pessoa Ou morando com uma outra pessoa De uma certa forma, ela está tendo envolvimento emocional com uma outra pessoa Porém, querendo estar com você Ela sabe que tem que fazer uma escolha para estar com você Eu vejo que essa pessoa tem amor por você Gosta de você E eu vejo aqui essa pessoa com muita positividade Para poder voltar para os seus caminhos Aí vão falar para mim Mas se gosta de mim, me ama e está com outra pessoa Não tem nada a ver uma coisa com a outra Entendeu? Às vezes eu posso comer sopa sem gostar Entendeu? Então aqui, essa pessoa tem amor por você Compreenda isso Mesmo ela estando com uma outra pessoa E estando com alguém Por quê? Porque essa pessoa agiu na impossividade E te abandonou E por isso hoje tem um arrependimento Se a pessoa aqui no coração tem vontade de te procurar Para poder conversar com você Para poder esclarecer algumas coisas Essa pessoa aqui, de uma certa forma Ela te vigia Vejo que ela vai te mandar mensagens E essa pessoa vai evitar brigar com você Porque, como eu falei A intenção dela é estabelecer uma união É estabelecer aí uma conexão com você Porque essa pessoa aqui Ela sabe que ela vai ter que buscar um equilíbrio Para poder ter uma segunda chance com você E por isso eu vejo que na linha do coração Ela vai criar a possibilidade de mudar O que precisar ser mudado Para ter uma segunda chance com você Essa pessoa vai vir com uma amizade colorida E daí sim, ela vai querer buscar outras coisas Essa pessoa não te esqueceu em nenhum momento Carta hoje, oito de ouros Fala que vai demorar um pouquinho Mas você vai colher coisas De benefício desse relacionamento Que você tanto quer Até porque você também não consegue esquecer essa pessoa Essa pessoa vai botar os planos dela em prática Para poder se dedicar a você Para poder alcançar o objetivo tão sonhado Sabendo que ela vai ter que fazer uma escolha Entre você e uma outra situação Não tenha medo, não se preocupe Essa pessoa vai fazer essa escolha Eu vejo que a escolha que essa pessoa vai fazer Vai fazer total diferença na vida de vocês Por quê? Porque eu vejo essa pessoa aqui Querendo ter uma segurança E uma estabilidade afetiva ao seu lado Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela ainda pensa em ter uma relação sólida com você Ela acredita que é questão de tempo Para que isso aconteça Porque quando essa pessoa saiu de perto de você Ela agiu por impulso Foi a mente dela que fez ela se afastar E por isso ela não consegue esquecer você Por quê? Saiu de perto de você sentindo amor Ela fez o que fez por impulso E por isso que eu vejo ela querendo uma transição Para poder resolver essa situação Uma oportunidade para ter uma transição nessa situação Onde ela possa reparar esse erro aí Que ocorreu na vida de vocês Para quem está junto Essa pessoa entende que vale a pena lutar pelo relacionamento Mesmo você achando que essa pessoa te traiu Ou com a confirmação que essa pessoa te traiu Aqui tem um arrependimento Essa pessoa não queria ter feito isso Mas fez Porém o amor vai prevalecer O seu relacionamento ainda vai ter uma paz com essa pessoa A harmonia vai prevalecer Foi você que traiu ou essa pessoa te traiu Não importa Seu relacionamento vai passar por um momento de equilíbrio Onde vocês vão ter uma conversa Para poder buscar esse equilíbrio E com isso você vai ter a segurança afetiva no seu relacionamento Com isso vem a estabilidade Porque se não se acertar dessa vez Vocês realmente vão se separar Então aqui para quem está junto O momento agora é o momento de harmonia De sentar e conversar Para tentar trazer uma resolução Essa pessoa sabe disso No coração dela ela tem Essa vontade E sabe que vai ser preciso Acertar para poder realmente Vocês não terminarem Porque da forma que está Vai terminar esse relacionamento E a mãe e a Sam fala que Para que não termine Você tem que ter essa conversa E saber que As pessoas erram Todo mundo erra Então se você ama Corre atrás do seu amor Faça Com o seu objetivo Dê certo Por quê? Eu particularmente Eu prefiro me arrepender de alguma coisa Que eu tenha feito Do que de uma coisa Que eu nunca fiz Então o que acontece Prefiro me arrepender fazendo Entendeu? Não me arrepender por não ter feito Eu, pelo menos eu penso assim Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa foi a opção 2 Da mãe e a Sam Vamos ver qual é o recado Do coração da mãe e a Sam Quem mente uma vez Mente sempre Então o que a mãe e a Sam Está querendo te dizer Para você que foi traída Ou traído Tem que haver essa conversa Para você realmente Não ficar na dúvida Por quê? Quem mente uma vez Mente sempre Quem faz uma vez Tem a possibilidade De fazer sempre Então Tem que haver essa conversa Para ter acerto Isso é para quem está juntos Para quem está separado Se a sua separação Foi a base de mentira Você tem que ter uma conversa Para poder acertar as coisas Por isso que essa pessoa Vai agir com mais honestidade Como eu falei aqui Canal Enigma do Oriente Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção De Eu Respondo 5 Perguntinhas Por um valor simbólico Só com a sua energia WhatsApp na tela do vídeo Tá pessoal? As respostas são dadas Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para que a Mãe Anção Te abençoe Abençoe a sua família Abençoe a todos Que você quer Faça os seus pedidos A Mãe Anção Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Gratidão, gratidão Pessoal Vamos agora Para o montinho número 3 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Já deu uma ficadinha Ou está conhecendo Ou já conhece Vamos ver como está O coração dessa pessoa hoje Em relação a você Traz a energia dessa pessoa Para a mesa de jogo Mentaliza ela Acredite no que está sendo falado Bote a sua energia aqui Salve Mãe Anjá Que a Mãe Anjá Possa trazer para você As suas respostas O alívio para o seu coração Vamos ver aqui Vamos ver aqui agora Como está o coração Dessa pessoa Aí sai dor de copa Gente Essa pessoa quer relacionamento Essa pessoa quer amar Muito bom quando alguém Quer amar a gente Estão gostando do canal Deixe o seu like Se inscreva Ative o sininho Recado do coração Que a Mãe Anjá Abençoe a todos Eu estava vendo aí Tem um canal Que imita a gente Você não tem noção Vamos que vamos Que a Mãe Anjá Abençoe a todos Pode imitar Mas o axé Quem tem é aqui Isso aí É inevitável Bom Opção 3 da Mãe Anjá Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Bom Essa pessoa que você Está conhecendo Ou conhece Ou já ficou Quer um compromisso Com você Essa pessoa Quer que essa amizade Passa para um outro nível Para muitas de vocês Vocês vão ter Um encontro casual Aonde daí Vai haver uma harmonia E aí vocês vão Sim Tem impulsos amorosos Que vão aproximar vocês Ainda mais Essa pessoa aqui Gente Ela realmente Está encantada Ou encantada Com você Carta 6 de Paus Fala de sucesso De caminho certo Fala de triunfo E de vitórias E notícias favoráveis Ou seja Pessoal Essa pessoa Está querendo Você Eu vou falar Que nem um amigo meu Essa pessoa Quer tu Essa pessoa Quer você Gente Essa pessoa aqui Ela realmente Tem muito desejo Por você É uma pessoa Que por muito tempo Ela esteve na dela Estava indecisa Se levava isso Para frente Ou não Mas agora Ela está disposta Ou disposto A se entregar A você Na carta Pagem de copas É falar Do que Vai chegar Uma notícia Uma mensagem Dessa pessoa Querendo ter um começo Com você Iniciar algum tipo De relacionamento Ou seja Essa pessoa Vai trazer uma notícia Fresquinha Para você Que vai te deixar Muito feliz Para muitos Ainda vai rolar Uma declaração Gente Essa pessoa Quer você A sua energia O seu jeito De ser Traz para essa pessoa Uma vontade De ficar juntos De ficar Por quê? Você estimula O melhor dessa pessoa E essa pessoa Tem essa compreensão E tem a vontade De permanecer Ao seu lado Quando vocês Não estão juntos Saudade A pessoa tem Então a pessoa Tem desejo Tesão Saudade Sentimentos É uma pessoa Que ela vibra Um otimismo Em conseguir Ter o que ela deseja Com você Aqui o sentimento É forte Essa pessoa aqui Tem uma conexão Com você E você representa O amor realizado Para essa pessoa O desejo De amar Ou o desejo De estar junto Ou a satisfação Prazerosa Para quem já teve Essa pessoa aqui Está encantada Com você Na carta do julgamento Fala também De uma conexão De outras vidas Que vocês põem E fala também Que essa pessoa Ela quer ter um renascimento Na vida dela No setor amoroso E você faz parte Você está No caminho dela Ela tem já Um grande sentimento Com você Por isso Ela vai criar Possibilidade Para vocês terem algo Entendeu? Aqui está muito claro Está muito forte aqui Que você vai ter Notícia dessa pessoa Virar uma estabilidade Virar uma oferta De estabilidade Essa pessoa Essa pessoa vai colocar Em prática O que ela está pensando Essa pessoa Pretende te surpreender Para que vocês Possam sim Ter um relacionamento Ainda Aqui no coração Dessa pessoa O que passa É amor Desejo Pode ter uma relação Pode ter certeza Não vai ficar Só na amizade Qual o recado Do coração? Pare de sofrer Porque não te merece O que isso quer dizer? A mãe e mãe já falam Que essa pessoa Está vindo Para fazer a diferença Na sua vida Então esqueça Seu passado de vez Se entrega Essa pessoa Muitos de vocês Tem problema ainda Com alguém do passado E você pode Não pode deixar Que esse problema Essa pessoa do passado Atrapalhe você Com essa pessoa Se você se identificou Deixa nos comentários Que eu tenho certeza Que está cheio de gente Que vai se identificar Com o que eu acabei De falar aqui Bom A mãe e mãe já Se você tem fé Na mãe e mãe já Coloque o seu nome Nome das pessoas Que você ama Das pessoas Que você quer O bem Tá bom? Que a mãe e mãe já Abençoe você E todo mundo Participe da corrente De oração E faça os seus pedidos Tá bom? Coloque nos comentários aí E que a mãe e mãe já Abençoe você Abençoe a sua vida Abençoe todas as pessoas Que fazem de você Um ser humano feliz Tá bom? É o que eu desejo Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está Na tela do vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa A resposta da promoção É dada Através de gravação De áudios Ou gravação De vídeos Tá? No mesmo dia Participe da nossa Rifa do iPhone Vamos rifar Um iPhone 11 Um não Dois iPhone 11 Aqui no canal Enigma do Oriente Mais detalhes Nos próximos vídeos Vai começar As nossas rifas Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos E vamos lá Para a opção Número 4 Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Lembrando que a opção Número 4 São pra pessoas Que nunca tiveram Relacionamento Com esse ser humano Estão conhecendo Tá? Ou já conhecem Ou já até Dar uma ficadinha Mas nada sério Como está o coração Dessa pessoa Hoje em relação a você? O que se passa No coração Dessa mulher Dessa mulher Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente Igor Silva Falando Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Então pessoalzinho Que a Nanã abençoe a todos Salve Nanã Como está o coração Dessa pessoa Hoje em relação a você Estão gostando? Deixa o seu like Se inscreveu no canal Muita gente assiste os vídeos E nem todo mundo Se inscreve Não deixa like Isso é importante Para o canal crescer Quanto mais o canal cresce Mais a gente alcança Pessoas que estão precisando De ajuda Quando perguntamos Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você A carta que sai Sai uma carta De distanciamento Por que distanciamento? Porque essa pessoa Está tentando esquecer Alguém do passado Para poder se aproximar De você Bom Essa pessoa Vai se envolver com você? Sim Ponto Sem dúvida Porém Ela está passando Um momento de transição Onde ela está Se afastando De alguém Do passado De verdade Essa pessoa Está se afastando É uma pessoa correta E você Tem um papel Muito importante Nesse afastamento Porque você está Dando coragem Dessa pessoa Querer viver novamente Então essa pessoa Aqui Ela já está tendo Uma paixão Por você Ela vai se envolver Com você Já tem muito desejo Você entra Como uma novidade Na vida dessa pessoa Tem muita atração Física aqui Ela está buscando Equilíbrio Porque depois Que você entrou Na vida dela Hoje ela já está Conseguindo sair De uma situação Que estava horrível Na vida dela Para quem sabe Que essa pessoa Está se afastando Se não estiver se afastando Ela está terminando Com alguém Para ter um relacionamento Com você Essa pessoa deseja Isso Isso vibra muito No coração dela Ser de Paus Fala de vitória Sucesso Triunfo Amor retribuído Essa pessoa Vai retribuir Tudo aquilo Que você está dando Para ela Essa pessoa aqui Ela realmente Está nos teus caminhos No coração dela Ela sente isso É uma pessoa Que está encantada Com você Tem muitos sentimentos Só que não fala É uma pessoa Que não demonstra Tantos sentimentos Essa pessoa Tem medo De te perder Medo que você Se afaste A mãe Nandan Fala aqui Que tem muita sorte Para essa relação Virar um relacionamento Duradouro Um relacionamento real Existe total possibilidade De vocês terem Esse relacionamento Porque Desculpa Porque vocês se completam Não tenha dúvida Essa pessoa Se você quiser Vocês vão ficar juntos Virar uma conversa Para vocês Onde vocês vão se acertar Essa pessoa É uma pessoa honesta Não desconfira Essa pessoa Não que essa pessoa É honesta Ela não brinca Com o sentimento Dos outros Ela quando gosta Gosta mesmo Parece que não Parece que é uma pessoa Que age sem pensar Mas não é assim Essa pessoa É uma pessoa Corretíssima E vejo vocês Tendo um relacionamento O equilíbrio Vai chegar Para esse relacionamento Essa amizade Vai ficar mais colorida Ainda E a tendência É que você E essa pessoa Se envolvam Cada vez mais Você é uma pessoa Muito encantadora Ou encantador Tá Aqui fala o seguinte Para você Acredite mais também Nas suas forças Acredite mais também Em você mesmo Para que você Para que você Possa ficar Mais atrativo Ou mais atrativo Ainda Não só Para essa pessoa Mas para a vida Por quê? À medida que você Passa a ter uma autoconfiança Você atrai as pessoas As pessoas Tendem a Querer ficar do lado De quem É forte Mentalmente E de quem Demostra equilíbrio Entendeu? Essa pessoa Que está encantada Com você E no coração dela Ela já é seu Ou ela já é sua Olha que tiragem linda Que a Nanã Trouxe para você Parabéns 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 Vamos ver Qual o recado Do coração Para essa situação Aqui Faça uma viagem As energias do amor Vão aumentar O que eu estou falando Aqui? Essa viagem Acabei de falar É uma viagem Onde você vai Ter mais segurança Onde você vai Ter mais sucesso Onde você vai ter Mais equilíbrio emocional Quanto mais confiança Você tiver Você vai ficar Mais atrativo Mais atrativo Então Se eu olho no espelho Faça uma viagem Viaja na sua mente Eu sou lindo Eu sou linda Eu me amo Eu sou tal Eu tenho capacidade disso Capacidade daquilo Vai treinando isso aí Isso vai ficar na tua mente Ninguém consegue te segurar Sempre quando eu quero Alguma coisa Eu autoafirmo E com isso Eu fico positivo E com isso Eu fico atrativo E quando eu fico atrativo Eu consigo concretizar Tudo aquilo que eu quero Canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Gratidão 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 Gratidão